Um acidente violento envolvendo dois caminhões. Foi perto das nove da manhã no trevo de acesso a Santa Isabel em Ampere, local em que algumas pessoas já perderam a vida em acidentes anteriores. O lugar é no entroncamento das rodovias PR-886 e 182. Desta vez envolveu esse caminhão baú com placas de coronel vivida e a carreta emplacada em Flor da Serra do Sul. De acordo com informações colhidas no local pelo jornalismo da Rádio Ampere, o caminhão acessou a rodovia 182 provocando o acidente. Com um impacto, os dois foram parar no canteiro do trevo e o baú tombou. Duas pessoas estavam nele e foram atendidas no local por equipes do SAMU. Josemar de Carvalho, 28 anos, está em observação em Ampere. Já Charlie Bonella, 24 anos, foi transferido ao Hospital Regional de Francisco Beltrão. O estado de saúde é considerado grave.